Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, damos iniciada a nossa audiência pública, agradecendo a cada um, a cada uma que se faz presente, tendo como objetivo debater sobre atendimento e serviços prestados pelas unidades de saúde. Dessa maneira, para fazer parte da mesa de autoridades, eu convido a excelentíssima secretária de saúde, Rose Possato Penso, também o diretor social, doutor Afonso Ribeiro, a doutora Lúcia Coutinho, médica de atenção básica, a diretora administrativa financeira da Secretaria de Saúde, Sônia de Fátima Souza, Gilmar Ribeiro, diretor da Secretaria de Saúde, por gentileza. Acatamos e informamos os ofícios da vereadora Aida e do vereador Adilson Apolinário, que por outros motivos não puderam estar presentes em nossa audiência pública. Conforme a Lei 2545, de 99, essa presidência fixa o prazo máximo de duas horas para a duração dos trabalhos e determina o prazo, o tempo de três minutos para a manifestação dos inscritos. Essa audiência pública, secretária, diretores, convidados, e aqui agradeço a presença do vereador Juliano Polese, do vereador Eloy Bassim. Essa audiência pública, ela possui como fonte originária as inúmeras reivindicações que recebemos em audiências públicas que participamos em vários pontos na cidade. Ontem nós tivemos até uma audiência, que na realidade foi uma Assembleia Geral, no bairro Triângulo, também ali foi apresentado questões sobre as unidades de saúde. Então esses pontos, eles sugerem um debate, um debate maduro, um debate da grandeza desse serviço e também de quem é atendido, bem como dos técnicos. E aqui cumprimento os técnicos que fazem presentes, a gente fica muito obrigado. Cumprimento aqui o Paulista, do bairro São Miguel, grande liderança, o João também, estudante direito, e que a gente possa, a partir deste momento, a gente buscar as melhorias, tanto da questão de atendimento, questão de estrutura, para que a gente possa prestar um serviço de qualidade e melhorar os pontos que tem a melhorar e os pontos que tem que ser exaltados também, sem assim servir de exemplo para outras unidades. Então a logística da nossa audiência pública vai ser, nós vamos abrir a palavra para a população, depois para os vereadores e daí a mesa sim utiliza do seu tempo para que a gente possa apresentar as indagações. Nós temos apenas dois inscritos, eu gostaria de deixar aberto, se tem mais alguém que queira falar, então a partir do segundo eu vou abrir novamente, se assim alguém quiser, se direciona e a gente faz essa logística dessa audiência pública. Então o primeiro inscrito, Elvio da Silva, líder comunitário da região sul, por favor pode usar da tribuna, se assim você desejar, ou daquele microfone ali. Por até três minutos, Elvio. Boa noite, senhor presidente, em exercício, Márcio Machado, proponente, parabéns pela proposição. Boa noite, secretária Rose, em nome da secretária, saudar a todos os participantes. Senhor presidente, assim, eu tenho um ponto de vista com relação aos postos, se tivesse uma viabilidade para o atendimento ser em horário comercial, entendo que é muito pequeno o espaço de tempo, sabe? As pessoas chegam lá, muitas vezes, posam para pegar suas fichas, né? E aí o atendimento vai até duas, três horas da tarde, né? E outra questão, secretária, se nós pudéssemos ter também medicamentos à disposição, mais, alguma coisa, entendo que até tem nas unidades, né? Nos postos de saúde, mas se a gente pudesse ter bastante medicamento à disposição, como tem nas farmácias, na farmácia popular, né? Seria bastante interessante. Entendo que as reuniões, as discussões são interessantes, fundamentais. Hoje, presidente Márcio, postei no meu grupo do ATS, grupo oficial Galera do Elvio, que ia ter uma audiência pública para discutir esse assunto. Lamentavelmente, a irmã da Margarete Machado pegou e postou lá um áudio, dizendo que nós só conversava, que nós não fazíamos nada e tal, falou meio que no plural. E, assim, eu quero deixar a minha mensagem, que, na verdade, vereador, líderes comunitários, ninguém tem o poder de executar, né? Quem tem o poder de executar o poder executivo, por isso a importância da audiência pública, para que as pessoas possam ser ouvidas, né? Minha resposta para ela, até de momento, foi que, ao invés de criticá-la, deveria ter vindo participar, eu fico, assim, pensativo, entendo que duas pessoas inscritas é um número bastante pouco, pela grandeza da discussão, pela importância do debate, acho que muitas pessoas reclamam sobre a saúde, aí chega na hora de vir participar do debate, um tem que ver o jogo do Grêmio, o outro tem a novela das oito, cada um tem uma desculpa e não vem. Então, eu fico bem chateado, né? Para falar besteira nas rádios, vão. Daí, para vir participar, para vir cobrar, ou cobrar, ou agradecer, enfim, interagir aqui junto com a secretária, com as autoridades, né? Então, daí não vem. Eu acho que a sociedade precisa se unir, né? Dessa forma, quero mandar um abraço para todos os nossos profissionais da área da saúde, aqui presente, esses guerreiros, né? Entendo que muitas vezes engole sapo, aguento coisas que não é fácil lá da comunidade, meus 30 segundos, senhor presidente, aguentam coisas lá da comunidade, pessoas que às vezes pegam uma simples gripe, uma coisinha que dá para, nem precisa estar indo obstruir o sistema, vão até a unidade, ficam torrando a paciência dos profissionais, e às vezes aquele que está mais doente, né? É aquele que está mais quietinho. Então, eu acho assim, eu acho que a gente tem que procurar reclamar menos e agir mais, tá? Então, dessa forma, agradeço pelo espaço e Deus abençoe a todos. Obrigado, Elvio. Convido agora o Paulo Sérgio Alves de Moraes. Ele é presidente da Associação de Moradores do bairro Bela Vista e Promorar. Por até três minutos, Paulo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à secretária Rose e aos demais componentes da mesa. Boa noite aos vereadores que se fazem presente e ao público também que está aí nos acompanhando. Sou presidente do bairro Bela Vista e Promorar, e a nossa unidade de saúde lá, tenho para falar e reclamar mesmo que está no atendimento, está de péssima qualidade. Isso aí é visto por mim e por muito mais da comunidade que nos procuraram. Podia ter mais gente aí, mas medo da represária depois de ser atendida na unidade de saúde, acabam não vindo. Isso aí que o Elvio falou, é pouca gente, são só dois inscritos, mas se você ouvir e sair no bairro, procurar, perguntar para as pessoas da nossa comunidade Bela Vista e Promorar, onde eu faço, parte lá, vocês vão encontrar muitas dificuldades no atendimento. Também a parte de medicamento que nós não encontramos na saúde, na nossa unidade de saúde. está bicho feio, não se tem um básico, o básico do básico não se encontra naquela unidade. E antes de eu estar aqui reclamando, falando, se queixando, eu vou, fui em três, em três unidades de saúde, a do bairro Petrópolis e a do bairro Santa Mônica, e vi totalmente a diferença que tem naquelas unidades. Vi que a nossa unidade passa por um problema, o atendimento diferenciado do nosso bairro lá. Eu fui lá, fiscalizar, olhar, como se não quisesse nada, e vi a diferença. Até, inclusive, eu procurei a Sayonara, que é da agente de saúde, citei para ela o caso que estava acontecendo na nossa unidade de saúde, ficou de tomar providência, a gente está aguardando, esperamos que seja resolvido. Também a unidade do bairro, lá do bairro do Pizani, Tributo, é bom dar uma fiscalizada melhor, porque tem funcionário dormindo na poltrona. Isso aí eu tenho como provar isso aí, viu? É bom ficar esperto nessa aí. A questão do dentista na nossa área de saúde lá também. Tem agendamento para o dia 18 de uma área, a outra área nem tem como agendar, então fica difícil. A falta de medicamento, como eu já falei, e o agendamento de consulta é outro caso, assim, bem completamente complicado. Se você sente uma dor de cabeça, você vai procurar a unidade de saúde para consultar, porque você está doente. Daí passa para uma enfermeira e te manda embora. Dali 15 dias você volta a consultar com a médica. Totalmente errado, eu sou contra isso aí, viu? Claro, tira as pessoas da fila, mas tem que ser um atendimento mais rápido. Isso aí é a comunidade de Bela Vista para morar, eu representando, a gente pede providência disso aí. Márcio Machado, parabéns pela sua atitude, fazer a sugestão pública. Poucos vereadores aí fazendo parte dessa mesa aí, ó. É lamentável. Lembro quando o secretário Juliano foi secretário, tinha uma grande diferença, tinha uma grande diferença, e hoje nós vemos que tem que mudar. Tem que mudar. E a nossa unidade de saúde, eu representando, eu sou um fiscal lá. Sempre que estou fiscalizando, sempre que estou cobrando. Não sei se gosta de mim, que eu não gostar, mas pela saúde, em primeiro lugar, e eu vou até o fim. Obrigado, obrigado a todos vocês. Obrigado, Paulinho. Vou deixar, então, a palavra aberta agora para os vereadores. Deixar cinco minutos para os vereadores, se assim entender. Pode, então, vereador Eloy Bacim, obrigado pela presença. Pouco quórum. Lamentar, aqui o vereador também, a Gessander Belezinha, seja bem-vindo. Quórum baixo, né, então, quer dizer que a saúde não deve ter um olhar especial. Nós tivemos apenas duas justificativas, da vereadora Aida e do vereador Adilson Polinari. Então, vereador Eloy Bacim, com a palavra. Cumprimentar o vereador Márcio Machado, presidente, nesse momento, nessa mesa. Cumprimentá-lo pelo tema. Não posso deixar de comentar grande amigo Afonso, grande companheiro, famoso vereador, junto, nessa casa. A secretária Rosa, em seu nome, todas as outras, já nominadas aqui em protocolo, a doutora que está assumindo agora, né, no lugar da Paola. Quero comentar o Joacir, que é o presidente do Conselho de Saúde do município. Cumprimentar todas as pessoas, o Paulinho, que já se manifestou, colegas vereadores, que estão aqui presentes. Eu acho que é um tema muito importante, importante a presença, não tenho dúvida, de mais pessoas para estar aqui, num tema tão difícil que é hoje, que é discutir o tema da saúde. Por isso, quem está aqui está de parabéns, infelizmente, né, é assim que funciona, né, e quem está aqui vai poder representar essa casa. Eu, conversando já com a... Aí também não posso deixar de comentar o Gilmar, que faz um trabalho excelente, um atendimento de primeira qualidade. Obrigado, Gilmar, pela presença, sei que você e a tua equipe nos atendem muito bem. E não posso deixar de comentar também o Sauro, ex-vereador dessa casa, que fez um belo trabalho com o vereador também, se não eu se esquecer, até ficaria chato, porque é um ex-vereador que esteve aqui conosco como colega também. Eu faço aí uma pergunta para a Rose. Nós tivemos aí um entendimento há menos de dois anos para início da unidade de saúde do Frei Rogério, para contemplar, até porque o Frei Rogério é um bairro onde eu moro e cresce, e cresce bastante. Houve alguns problemas e agora a gente conseguiu. Conseguimos agora... Obrigado aí pela nominata aqui das autoridades. Conseguimos praticamente estar definindo uma emenda de 100 mil reais com o deputado Coruja, para o início do ano, e gostaria que depois a secretária pudesse me responder, com esse valor de 100 mil, que a gente pode contemplar a unidade do bairro Frei Rogério, que é importante, volto a dizer, como qualquer outra, mas existia possibilidade, não iniciou, e então essa seria uma das perguntas importantes para eu poder passar essa informação. Colocamos também, secretária Rose, no orçamento, a possibilidade de colocar protetor todos nas unidades de saúde do município, porque a gente sabe que lá é uma cidade fria no inverno, e as pessoas que têm que esperar para ser atendidas, mas têm dificuldade. Então colocamos isso no orçamento também desse ano que vem. Se existe também essa possibilidade, haja visto com todo, eu não seria dizer quanto seria o custo, mas ia beneficiar bastante, porque as pessoas que precisam, volto a dizer, esperar, teriam um local adequado para não ficar na chuva, no frio. Então seriam essas duas perguntas para mim, e cumprimento a todos que estão aqui. Recebi aqui agora a nominata, então eu vou fazê-la, a Sônia, que está aqui na mesa, que é diretora administrativa e financeira da Secretaria Municipal de Saúde, e o Gilmar, que eu já falei, diretor de Vigilância Sanitária, e o Gilmar Ribeiro da Silva, diretor da Vigilância Sanitária, e demais pessoas que estão presentes, e vamos esperar então, realmente, que a gente consiga, diante de mais essa audiência pública, resolver alguns problemas, ouvi atentamente o Paulinho, quero apresentar a ele em nome de todos os presidentes da associação, que a gente ache uma solução, porque a gente sabe que o dia que nós estamos vivendo está difícil, a gente sabe que a dificuldade é muito grande, até fiz há poucos dias, a secretária Rosa, um pedido sobre cirurgias, e sabemos que a dificuldade é muito grande pela falta de recursos, não só do município, mas também do governo do estado, do governo federal, onde estive conversando com o diretor Canísio do hospital, onde uma comerciária que ganha R$ 1.115, teria que pagar R$ 24 mil por uma cirurgia. É humanamente impossível, e não existe recurso para isso, não é possível, então, também, essa situação de cirurgia, como é que está, porque nós que somos vereadores, não o vereador Eloy, só o Belezinho, o Juliano, e o presidente Márcio, somos procurados muitas vezes por semana para ajudar, mas quando é uma cirurgia pequena, você acaba fazendo uma janta, você acaba fazendo uma rifa, e sempre foi dessa forma, mas como é que um comerciário, uma comerciária que ganha R$ 1.115, vai pagar R$ 24 mil pela cirurgia, terá que vender a casa, talvez o carrinho que tenha também, para poder quitar. Então, essa é uma das outras perguntas, secretário da Rosa, como é que anda essa situação de cirurgias, essa cirurgia mais cara. Seria esses três pedidos, e muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Eloy Bassim. Então, vereador Agessander, PC do B. Boa noite, vereador, presidente. Boa noite, secretário, Fonso, demais autoridades e público que nos prestigiam essa noite. É difícil o tema, né, secretário? Porque você, quando lida com seres humanos, todos são sujeitos a falhas. Inclusive, eu tenho minhas críticas também, mas aponto a pessoa, aponto o nome, o lugar, e vou estar essa semana lá conversando com a senhora. Vereador Eloy, vereador, o senhor colocou bem quanto à dificuldade que nós temos, que somos procurados todos os dias, e é todos os dias mesmo, sábado, domingo, durante a noite, com essa dificuldade. Nós temos entrado judicialmente, vereador. Não sei se essa é a forma correta, gostaria de saber da secretária, se essa é a forma correta mesmo, nós pedimos auxílio e entramos judicialmente para tentar conseguir algumas coisas. atendimento do posto de saúde do bairro Petrópolis, é o que eu falo hoje. Nós temos algumas dificuldades, e entre elas, a da população, que não vamos jogar só para as costas dos enfermeiros, do pessoal que atende, porque a população tem a sua parte também, a sua parcela. Um mês atrás, encontrei uma funcionária da prefeitura, inclusive, ameaçando o médico que ela queria o atestado que ela precisava viajar. E ele prontamente disse que não daria, que não era dessa forma. Ela ia até no meio da rua, tranquilamente, voltava, quando ela lembrava que precisava viajar, ela voltava e se fazia de doente, gritando, ameaçando e fazendo escândalo. Então, a parcela de culpa de quem quer se beneficiar também existe nessa soma. Somos seres humanos, como eu disse, e falhamos. Então, todas as pessoas que têm a dificuldade de encontrar no serviço lá aquilo que deseja, porque aquilo que a gente deseja é diferente daquilo que realmente é. Então, eu sugiro trazer até para nós mesmo, ou procurar a própria secretaria, que eu acho que providências serão tomadas, não é, secretário? Não, não fique impune. Tem ouvidoria? A ouvidoria, eu não lembro o número agora da ouvidoria. Gilmar, o número da ouvidoria? 0800-6400. Então, é mais um... 764-2. 764-2. Então, é mais um... A minha fala hoje é mais uma orientação, o pessoal que procura, que precisa, que não foi atendido bem, procura a ouvidoria. A ouvidoria é um canal que é obrigado, por lei, a dar uma resposta para a população, para a pessoa que pede. Secretária, Afonso, boa noite, bom trabalho. Obrigado, vereador Agessander. Com a palavra, então, o vereador Juliano Polese. Cumprimento aqui a presidenta Maria Benta, da Associação de Moradores do Bairro Triângulo. Seja bem-vinda. Ao Saulo, ex-vereador, presidente da Associação de Moradores Distrito Santo Terezinha do Salto. Seja bem-vindo também. Do Salto Caveiras. Com a palavra, então, o vereador Juliano Polese. Obrigado, vereador Marcio. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, que preside esta audiência pública na Casa do Povo. Cumprimentar os colegas vereadores Eloy Bassim e Agessander Belezinha, que estão aqui também prestigiando esta sessão. Cumprimentar a secretária Rose, cumprimentar os diretores que se fazem presentes e parabenizar por esta ação de não vir mais de forma isolada e trazer os seus assessores, porque a gente que tem a experiência da Secretaria Municipal de Saúde sabe que lá é impossível você fazer uma gestão de forma isolada. Você precisa de todo um grupo de gestão e de todos os profissionais que hoje devem estar em torno de 1.200. Então, cumprimento aqui a Sônia, a doutora Lúcia, que é mais nova nesse grupo de gestora. A Sônia já é funcionária de carreira há bastante tempo. assim como o nosso amigo Afonso, doutor Afonso, que já teve também essa experiência de mais longo prazo. E o Gilmar, também, que está há bastante tempo lá na Secretaria e conhece diversas áreas das dificuldades da área da saúde. Cumprimentar aqui o nosso presidente do Conselho Municipal de Saúde, Joacir, em nome dele a todos os demais conselheiros, a secretária do Conselho, a Daiane, qual estivemos lá na última quarta-feira. Joacir, infelizmente, não teve quórum para realizarmos a reunião do Conselho. E aqui quero já entrar no mérito, vereador Márcio, de algumas ações que aconteceram a partir do vosso convite e parabenizar pela sua insistência e pela sua atuação que é de praxe de convocar a população a participar e parabenizo a cada uma e a cada um que aqui estão. Cumprimentando também o pessoal da residência médica em saúde da família e comunidade, ao qual tive o prazer mais uma vez de ministrar uma disciplina. Cumprimentar o pessoal do NASF, na pessoa da Karen, não sei se ela ainda continua no NASF, mas, enfim, que faz um trabalho também diferenciado. As minhas amigas e enfermeiras, a Fran e as irmãs Proença, a Palma Nunes, a Marcela, a Melissa e a Michele. A todos e a todas que aqui vieram. Quero dizer, Márcio, que a partir da sua atuação ouvi muitas críticas direcionadas a profissionais, a pessoas, não ao sistema como um todo. E, em primeiro lugar, aqui eu quero defender os profissionais da saúde, porque conheço a grande maioria deles, sei do empenho, da capacidade e da forma como eles se doam para atender bem as pessoas. Então, primeira coisa, eu queria colocar essa situação. Nós nunca podemos generalizar a partir de um atendimento, uma ação isolada. Então, eu tenho certeza absoluta que, olhando de forma geral, sem pormenorizar, nós temos muito mais atendimentos de qualidade, atendimentos bem feitos, atendimentos corretos, do que problemas pontuais, do que ações específicas que acabam aflorando em momentos como esse. Então, na discussão lá do Facebook, eu acabei até me manifestando, mandar um abraço aqui para o César também, que falou sobre a participação nas conferências, sobre a participação no Conselho Municipal de Saúde. Eu acho importantíssimo que todo mundo, o maior número de pessoas possíveis, participem, eu faço isso, mesmo hoje estando na função de vereador, mas eu, como cidadão, acho importante essa participação e tenho exercido na integralidade essa situação. Vou deixar aqui algumas ponderações. Primeiro, se a gente quer ter uma secretaria, se a gente quer ter um serviço de qualidade, nós temos que ter a estrutura, a condição de trabalho. Então, o vereador Eloy aqui falou da situação lá do Frei Rogério, eu vou, como diz, puxar a brasa para o meu assado também. E a situação do universitário, como fica, que também já tinha como o Frei Rogério definido, um recurso para reforma e ampliação, foi feita uma grande ação por parte do atual prefeito lançando a obra, tanto no universitário quanto no Frei Rogério. Estive nessas duas ações, mas, para nossa surpresa, a obra não aconteceu. Lá no Frei Rogério até iniciou alguma coisa, tem lá a sapata, vamos dizer assim, da obra, mas, infelizmente, ela foi abandonada. Então, como está a evolução dessa situação? Sobre a questão do Bela Vista, realmente, eu não tenho a informação se foi aberta a segunda equipe, Lúcia, não sei se é tu que está cuidando dessa área, lá em cima no Pró Morar Bela Vista, a unidade, o Paulinho aqui, que me antecedeu, quero cumprimentar, ele também, falou da dificuldade que estão tendo, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, que era de espaço, e uma população crescente, nós tivemos lá os prédinhos, as casas, que foram construídas, e, em função disso, foi ampliado a unidade de saúde. Peço mais um minuto, vereador. E, nesta ampliação, justamente, era para que nós pudéssemos abrir a segunda equipe, para poder dar uma melhor condição de atendimento para os profissionais, que é fundamental para a gente ter um bom serviço. Então, como está essa situação? Também, saber da secretária a questão da unidade de saúde do Coral, que já está, a priori, há um bom tempo, concluída, mas, até agora, não está prestando, efetivamente, serviço à comunidade. A questão que tem sido polemizada, vereador Marques, aqui na Câmara, é sobre o fechamento da unidade de saúde do Bela Vista, que também, desculpa, do Vila Nova, isso mesmo, que também, acho que foi o vereador Gerson, se não me engano, que trouxe esses dias, eu também recebi agora um abaixo-sinado ali da comunidade, então, para saber, efetivamente, o que está definido a respeito do Vila Nova. E da UPA, também. E, por último, a questão do orçamento. Nós fizemos um convite à senhora para estar aqui nesta casa, falando sobre o orçamento da saúde, infelizmente, segundo o que nos foi passado por questões de agenda, não foi possível. Para concluir, nós tivemos um corte, para nossa surpresa, o orçamento de lá, que era na ordem de 535 milhões, foi reduzido para 528 milhões. Ainda não temos a informação por que motivo. E justamente esses 7 milhões que foram reduzidos, foram tirados da saúde, que tinham na nossa LDO, a Lei de Direitos Orçamentares, estava previsto 125 milhões e foi reduzido para 118. Por que isso? Que a gente quer saber. Já que está tendo muita dificuldade para manter o que tem, agora reduzindo ainda mais o orçamento, acredito que a dificuldade vai aumentar ainda mais. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Gostaria de ver se tem mais alguém da comunidade queira falar. Dona Maria Benta. Por gentileza, então, até 3 minutos. Haja visto que é uma audiência pública, a gente precisa ter esse feedback da comunidade. Fico obrigado aos vereadores. Se tiver alguma liderança, alguém, alguma autoridade, por gentileza, só chegar ali na mesa de autoridades que a gente cita aqui também no protocolo. Dona Maria Benta, presidenta da Associação de Moradores do bairro Triângulo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o vereador Márcio, que está presidindo esta reunião, esta audiência pública. Quero cumprimentar a secretária, quero cumprimentar toda a mesa. e quero cumprimentar também a plateia que está presente e fazer umas críticas de alguns vereadores e também tem muitos bancos vazios ali quando se trata da saúde. Então, parece que a saúde está muito bem, porque eu vejo assim, eu tive uma reunião ontem na comunidade e eu distribuí 300 e poucos convites e o vereador Márcio viu. Então, o povo dizem assim que está bem, mas não está bem, porque quem faz as nossas reivindicações somos nós. Eu quero falar do meu bairro, é assim, sabe? Eu, assim, vou lá, agora até estou indo lá no postinho de saúde, é só quando for necessário trocar a receita, porque consultar, eu tenho um médico que me trata da diabetes e o cardiologista. Mas o problema bem sério que eu enfrentei faz um mês e pouquinho, foi a minha vizinha que faleceu. Ela faleceu em casa, ela amanheceu morta e o neto foi correndo lá e chamou minha vizinha, minha vizinha me chamou e eu fui lá, a mulher estava lá, assim, numa situação apavorante, sabe? E daí, sabe, e já estava, assim, daí o meu vizinho já tinha avisado, a funerária, a funerária já estava lá na frente da casa, mas não tinha um laudo médico. E daí eu liguei para o postinho e daí a moça disse assim, essa aí não é de responsabilidade nossa. Daí eu disse, moça, se não é de responsabilidade de vocês, não, mas acho que ela nem era, ela nem pertencia ao nosso postinho, eu digo, pertencia sim. E daí falei o nome lá, assim, da gente de saúde e disse, digo, pode vir ali. Daí ela disse assim, não, mas nós vamos ver porque a doutora está de férias, está de licença, maternidade, eu disse, é um direito dela, mas deve ter ficado um médico no lugar dela. E aí, então, daí ela questionou ali um pouco e daí eu disse assim, só quero dizer para você, é nove e meia agora, dez horas, o Adilson entra no ar e você vai me ver falando e eu vou falar mais coisa ainda. A princípio, é só isso. Dentro de 15 minutos, vem até o laudo ali para liberar o corpo, para a funerária poder pegar o corpo dali e levar. então eu vejo assim que responsabilidade de quem? Porque ali o postinho diz que é o postinho da família. A médica está de licença em maternidade, porque é um direito que ela tem, mas tem que ficar um médico ali, tem que ficar um médico ali e que ele venha atender a comunidade como precisa. A dona Lita, também uma mulher de setenta e poucos anos, foi lá pegar a receita e daí pegou e mandaram lá para o pronto-socorro. Então, é um absurdo. Eu vejo assim que a gente que está na comunidade não está bem, não. Eu digo para vocês que não está bem. Nós que representamos a comunidade, nós vivemos o dia a dia, nós sofremos na pele. E o meu, muito obrigado. Você, dona Maria Benta, muito obrigado. Então, esta é a voz rouca das ruas, que a gente escuta diariamente, constantemente. e nós temos algumas questões também nos convites dos presidentes que não puderam estar presentes. Por exemplo, lá no posto de saúde do Vila Marisa, o presidente Célio Muniz, ordem de serviço assinado em fevereiro, secretário, dos seiscentos e trinta mil reais e não começou. Se isso procede, não procede, para que a gente possa, e em relação ao atendimento, ele falou que está ótimo. No Facebook, também nós tivemos algumas reivindicações. UBS universitário, péssimo atendimento. Também na área da ferrovia, a mesma reivindicação. Aqui, secretário, na questão lá do Nadir, de acordo com a moradora, um médico, a médica saiu do Nadir da Penha, foi para São Cristóvão e ficou desassistido, se isso é verdade ou não, se procede. No bairro São Cristóvão, o Guilherme Vendramin disse que ele mora em uma determinada rua e ele não pode ser atendido na unidade básica. E por que, se é possível, que todos os moradores do bairro Sagrado, Coração de Jesus e do São Cristóvão, possam ser atendidos? Isso é importante esclarecer a todos os técnicos que nós estamos passando as informações da comunidade. Teve um técnico que me apresentou, de maneira, se colocarmos, se o político, qual é o espelho do político, vai ser desastroso. Mas quando falo que o político é ladrão, que o político não faz nada, político é isso e aquilo, eu não me afeto porque eu não sou esse tipo de político. Então, quando falo alguma coisa de mal, que vocês, assim, não gostem, se não é para você, não receba informação. Não receba informação. É assim, de uma forma madura, que nós vamos estar crescendo e fazendo algo melhor. Se assim entender, se não entender, a gente vai, com o tempo, amadurecendo. Bairro Vila Maria, Vila Nova, Vila Nova, Fechar, é a reivindicação do vereador Juliano, foi apresentada, também se... É um abastecinado. Unidade São Pedro, agilidade nos exames, encaminhamento com especialistas, presidente Francisco Ribeiro. Nós tivemos uma questão, também, de uma cidadã que precisava de um exame, acabou o exame não acontecendo aqui. É uma pouca vergonha. Fiz meu preventivo no dia 22 de outubro, na unidade do tributo, falaram que era 40 dias, ficava pronto, já é um absurdo, aconteceu que até agora não recebi. O mérito tinha marcado ontem, dia 9, foi ligado até para o laboratório, nada do exame, e reivindicações nessa linha de magnitude. Eu vou passar, então, a palavra para os membros da mesa que fazem parte. Primeiro, o João Moraes quer falar, então, o último para a gente poder dar andamento e seguir o protocolo das duas horas. Então, Moraes, presidente do bairro do Cristal, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Boa noite a todos, eu vou saudar a mesa, o Márcio pela discussão dessa matéria, o vereador Juliano, e os vereadores que estão aqui, eu gostaria que outros vereadores também estivessem aqui, porque isso é muito relevante, as comunidades, as secretárias também, mas a Bela, assim, a minha reclamação seria assim, vereador Márcio e secretário, assim, eu estava lá na cidade de saúde do tributo, você conhece muito bem lá, você foi nossa gestora, então, o que acontece? Nós temos um problema que foi feito um todo, na época que o Juliano era o secretário ali, que estava lá, por causa das pessoas que pegam as fichas ali para estar consultando, e no tempo que a Paola estava trabalhando lá, ela tinha se comprometido, que ela era a gestora do PSF, sabe o Juliano? E o irmão disse que ia fazer, e não fez. E segundo o Juliano, o que nós precisamos lá da Unidade de Saúde em nossa região, é aquela cota para a pessoa fazer visioterapia, então, nós temos que aquele problema, vencer uma cota e para o exame, então, vou chegar e tenho para fazer o exame, vencer uma cota, a pessoa vai ter que esperar outro mês, isso é o que aconteceu até comigo, esse dia eu tinha que fazer o exame e realmente não tinha mais a cota, sabe o Juliano? eu tinha que esperar a cota que ia ser, então, a gente tem muito sede de muitas pessoas que querem, sabe, que vão lá na Unidade de Saúde e terminou a cota, vou ter que esperar quando voltar, sabe, toda a força. Então, eu gostaria, assim, a visibilidade de vocês conseguirem resolver esse trabalho das pessoas, porque não é que a gente, a fisioterapia, né, Juliano, você sabe quando você foi secretário também, a pessoa não pode estar esperando, né, por exemplo, a minha esposa, ela é acamada, ela deu AVC, ela só vegeta, e eu preciso sempre 40, 60 requisições, ordens, por a parte do corpo dela, porque só movimenta o pescoço. né, eu sinto uma dificuldade, Juliano, quando vem aqui na secretaria, não há esse problema, tá entendendo? O seguinte problema, está na unidade lá, quando a gente vai, requeremos aquisições, inclusive, eu precisava agora, esses dias 40, porque vai vir agora, eles vão entrar de férias aí, então eu gostaria que a secretária tomasse assim, e desse um respaldo para nós, porque as pessoas não têm o dinheiro do ônibus, né, daí, vencer o dia 10 da terapia, vai ter que esperar mais 30 dias, e a nossa saúde não está esperando, então, a reclamação que nós temos é sobre essa cobertura que tem lá, até eu tive, ontem, à tarde, na baixa do sol lá, a pessoa lá da parede, esperando, sabe, para consultar ali uma hora, para pegar o doutor Júlio da requisição, né, ontem, tinha mais ou menos umas 40, 50 pessoas na fila, naquele sol, né, então, são reivindicações que a gente foi fazendo, na porta da entrada ali, já foi feito, quando o Juliano era o secretário, né, que a gente tinha pedido, né, então, eu gostaria, secretária, né, que vê se a possibilidade não é, e vê principalmente as requisições nossas lá da, né, a pessoa de idade está lá esperando, mas vai lá, terminou a cota, sabe mais, a pessoa vai embora, daí aquela que vai embora, ela não volta mais, ela joga a requisição, pronto, aquela que o médico deu autorização, que necessita 10, 15, então, é isso que eles queriam ver, eu conheço muitas pessoas que não podem vir, fazer a fisioterapia, vão lá, e eu falo, não tem, eu conversei com uma senhora hoje de manhã, eu disse assim, a senhora vai fazer a fisioterapia? Vou, mas eu fui lá, dar a cota, mas se ela vai voltar de volta, ela não vai voltar a perder as viagens, então, eu gostaria sim, né, a possibilidade de vocês, né, eu não tenho que reclamar quando eu venho ali, estou reclamando pela comunidade, né, o que está acontecendo, sabe, Afonso? Então, eu gostaria que vocês vissem, esse todo para a pessoa lá, que fica naquele sol, né, então, é isso que é a nossa prioridade lá, Gilmar, e sempre que eu não precisei ali, na verdade, ter sido dito, eu já fui bem atendido, né, pessoalmente, então, eu estou vendo agora a parte da minha comunidade, então, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha com carinho para eles, né, muito obrigado, hein. Obrigado, Moraes, convidei também os técnicos para apresentar alguma reivindicação, porque essa audiência pública é para ser madura, e um cunho de nós contribuirmos, se alguém quiser, pode usar a palavra, só levantar a mão, eu vou abrir sim, o tempo, como é que está, como que está as condições de trabalho, estão, estão bem, se estão felizes, não estão, isso é importante, né, para que a gente possa ter o feedback tanto da comunidade como dos técnicos. Fiquem à vontade. Secretário, eu fui indagado para ir nas unidades de saúde e fazer um levantamento, quero deixar aqui registrado que no próximo ano eu vou fazer uma pesquisa de campo, científica, porque eu sou formado em ciência política, então técnica, qualificativa, quali e quantitativa, para a gente poder fazer esse entendimento também, mas não eu fazendo, mas eu como articulador. Foi questionado pelo vereador Juliano Polese, pagamento dos médicos recebeu no WhatsApp, pagamento dos médicos não ocorreu em setembro, se isso procede ou não, e também das clínicas que não receberam em agosto. O meu questionamento, como vereador, é sobre o cumprimento da lei, eu estou constantemente cobrando, aquela, tem uma lei municipal aprovada nessa casa, que determina que seja entregue em casa os medicamentos de uso contínuo para facilitar a vida das pessoas, aqueles que recebem constantemente, ou pelo agente do Comitário de Saúde, ou por outro tipo de logística, se é possível, secretária, esse cumprimento da lei para que a gente possa estar beneficiando essa comunidade. Então, vou passar a palavra, vou passar a palavra, então, na ordem, doutora Lúcia Coutinho, médica de atenção básica, por até 10 minutos. Fique à vontade com a palavra. Boa noite a todos. Então, gostaria, primeiramente, de me apresentar. Eu sou Lúcia Coutinho, sou médica, médica de família e comunidade, aqui em Lages, há cinco anos. Vim para essa cidade exatamente para fazer a minha pós-graduação, a minha residência em medicina de família e comunidade, e me senti tão bem acolhida que por aqui fiquei. Então, eu gostaria de contar um pouquinho da realidade da medicina de família, então, que foi o que eu vim buscar nesse município, pelo meu olhar. Então, assim, eu venho do Rio Grande do Sul, venho de uma cidade grande, Pelotas, é maior, bem maior do que o nosso município aqui, e, infelizmente, lá nós não temos a estratégia de saúde da família, não temos a cobertura que temos aqui. Então, foi exatamente em busca de um município menor, melhor organizado em termos de saúde pública, que fez a minha movimentação do Rio Grande do Sul para cá. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos algumas realidades, e, no meu ponto de vista, ao longo desses cinco anos, nós temos outras realidades bem diferentes. Então, eu queria falar um pouquinho da estratégia de saúde da família como um todo. Nós tínhamos um modelo da atenção básica inicial. Quem não lembra lá da unidade de saúde, que chamávamos dos postos, postinhos, que era centrado no atendimento médico, tinha que chegar de manhã cedo, de madrugada, pegar fichinha, passava com o médico, ia embora, o médico vinha, atendia ali um numerozinho de fichas, ia embora. e era essa a realidade que nós tínhamos em termos de atenção básica no Brasil. Esse modelo, ele vem sendo combatido, graças a Deus, pelo Ministério da Saúde em todo o país. Esse modelo, ele vem sendo substituído, foi primeiramente pelo Programa de Saúde da Família no ano de 1994, e aí depois consolidado com a Estratégia de Saúde da Família no ano de 2006. A Estratégia de Saúde da Família, então, ela vem no sentido de buscar um atendimento multidisciplinar, um atendimento integral do indivíduo, pensando na comunidade, pensando na família, pensando nas individualidades de cada região. E aí ele traz uma série de desafios. E isso são as questões que a gente está vivendo nesse momento. Os desafios de como implementar esse outro modelo que vem se sobrepor com maior qualidade para uma demanda muito maior. Porque uma vez que o serviço público passa a oferecer um serviço de melhor qualidade, eu digo, enquanto médica da unidade de saúde, ele tem atraído usuários e pacientes, até mesmo de serviço privado. Eu atendo muitos pacientes com convênio, podendo serem atendidos só no serviço privado, e que optam por serem atendidos nas nossas unidades de saúde. Então, nesse sentido, nós temos muitos desafios, temos que rever, acredito que essa é a proposta do Márcio, mas me mobiliza a fala do Elvio, daquele sentimento de observar os pacientes na fila, para pegar ficha na madrugada. Conto para vocês que eu vivi então esses cinco anos aqui e tínhamos mesmo essa realidade, tínhamos pacientes que às vezes optavam por chegar às seis, cinco horas da manhã para buscar sua ficha. Ficavam na rua? Ficavam. Ficavam no frio de lajes no inverno? Ficavam. E isso incomodava a equipe de profissionais que assistia essas pessoas. Se tentou diversas estratégias, se tentava mudar o horário da marcação e vamos fazer às oito da manhã? Não, não dá. Vamos fazer a uma? Não, não dá. Quem faz o almoço? Então vamos fazer às onze. Aí faz reunião com a comunidade, escolhe um melhor horário, tenta uma melhor alternativa e a gente sempre se via amarrado àquela questão. Em janeiro desse ano, isso mudou. Até quero te tranquilizar, Elvio, que isso não acontece mais. Não existe mais a entrega de fichas na porta da unidade básica de saúde em lajes. De janeiro para cá, ela se tornou porta aberta, entrada livre, e todo mundo que chega, ele tem um acolhimento, ele é recebido, ele é ouvido. E a partir das suas demandas, nós tentamos da melhor forma direcionar o atendimento desse usuário. Bom, então assim, Moraes lembrou do todo, lá no tributo, eu atendi no tributo, conheço Moraes, conheço a Cleusa. Então assim, realmente, tínhamos preocupação com o todo, com tudo ali, mas a mudança que aconteceu em janeiro foi uma mudança muito maior. Então nós perdemos aquela característica de chegar na unidade de saúde, esgotou o número de atendimentos, tem que ir embora, e tem que ir embora sem uma resposta, tem que ir embora sem uma perspectiva. Isso não existe mais. Isso é uma vitória grande dessa gestão, e promovida por toda uma argumentação teórica proposta pelo Ministério da Saúde e pelo Governo Federal. Então essa questão da distribuição de fichas não existe mais. Até a gente pode posteriormente falar em toda a demanda da unidade de saúde, como é que é feito o agendamento, como é que não é para esclarecimentos sem problema algum. Bom, além disso, a questão do horário de atendimento, o Elvio também colocou, os nossos profissionais, eles são contratados e concursados, enfim, tudo mediante a política da Estratégia de Saúde da Família. E a política da Estratégia de Saúde da Família prevê que os profissionais têm que ser contratados por 40 horas semanais. Então o nosso horário de atendimento é das 8 horas ao meio-dia e das 13 horas às 17 horas. Em todas as unidades de saúde é assim. Não tem nenhuma unidade que encerra às 14 horas. Todas elas têm atendimento nesse horário. temos o controle de ponto eletrônico digital que isso, para vocês terem ideia, no Rio Grande do Sul está começando a se pensar nessa realidade. Nós já temos isso estabelecido no nosso município há bastante tempo. Então, temos esse controle, os profissionais estão lá sim e o horário de atendimento é esse. Além disso, nós temos essas questões com relação à distribuição de medicamentos. É uma dificuldade, sim. Mas temos que pensar em toda essa estrutura. Não é possível distribuir medicamento aleatório. O medicamento tem uma ação, ele tem uma prescrição, ele tem uma indicação. Hoje em dia, eu vejo as pessoas querendo se automedicar. elas querem que o médico passe uma receita daquilo que elas querem. Elas não querem o atendimento. Então, nós temos um problema cultural que é responsabilizar-se pela sua saúde, responsabilizar-se por mudança de estilo de vida, responsabilizar-se por acompanhamento médico com um profissional de referência. Nós não podemos mais enxergar a unidade básica de saúde como aquele lugar onde eu só renovo as minhas receitas. Os profissionais que estão lá e falam em nome dos médicos são tão capacitados quanto os demais da rede privada. Então, eles estão lá para prestar atendimento à nossa população, para aliviar sofrimento dos que nos procuram, para tratar e curar doenças. Não estão lá para ser o prescritor, aquele que tem à mão um carimbo e uma caneta que escreve aquilo que eu quero, carimba e satisfaz o meu desejo imediato. Então, esse profissional tem um campo de saberes, ele tem um campo de responsabilidade e nós precisamos olhar com mais carinho para eles. Não é possível que a gente imagine o profissional da ponta como um mero secretário que vai lá, secretário no sentido de que transcreve aquilo que eu quero. ele faz acontecer aquilo que eu quero. Não. A formação profissional dele é maior e aí, nesse sentido, de olhar para você enquanto usuário, pensar em como melhorar as suas questões de saúde, seja desde a prevenção, a promoção, a parte curativa, a reabilitação. esse profissional vai pensar todo esse tratamento, organizar tudo isso e te trazer algumas propostas. E existe um implícito que o paciente tem que ter a corresponsabilização de entrar, abraçar essa ideia e aí tomar seus remédios, cuidar o prazo de suas receitas, cuidar o armazenamento de seus medicamentos. eu já tive que renovar urgentemente uma receita que o cachorro mordeu uma bisnaga de uma pomada. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado maior com a nossa saúde. Então, isso eu acredito que é uma questão cultural importante de valorização do profissional da ponta e que precisa de apoio. Apoio, inclusive, daqui, dessa Câmara. Obrigado, doutora, Lúcia Coutinho. Obrigado pelas explicações. Passo a palavra, então, ao dentista, doutor Alfonso Ribeiro, diretor da Saúde Bocal. Então, por até cinco minutos, se assim, desejar, a gente estende o seu tempo. Opa. Senhor presidente, Márcio, vereador Juliano, vereador Eloy, vereador Gessander, que estava aqui, secretário municipal de saúde, a Lúcia, a Sônia, o Gilmar, nosso colega, e viemos todos aqui, hoje, a equipe da Secretaria de Saúde, justamente, em respeito a essa casa, em respeito às pessoas que estão aqui. Nós trabalhamos na saúde bucal, nós somos quase toda a equipe, funcionário de carreira, somente o Gilmar, que é contratado, mas já está lá, ele já transcendeu gestões políticas administrativas e está desempenhando um bom trabalho. Eu, a Rose, a Lúcia e a Sônia, somos todos já funcionários de carreira da prefeitura. Então, a gente conhece a estrutura da saúde e também, como a gente vibra com as coisas boas, com as vidas que são salvas, através do atendimento dos profissionais da saúde, a gente também sofre com os problemas, com as angústias da população. E quero cumprimentar também aqui o Elvio, do blog do Elvio, o Paulo Sérgio, o Serginho, lá do Bela Vista, a dona Maria Bento, o João Moraes, que fizeram as suas explanações com clareza, com distinção, trazendo a angústia daquelas pessoas que eu sei que cobram de vocês no dia a dia. enfim, são pessoas que vieram aqui com educação, com carinho, com respeito a todas as pessoas que estão aqui e isso realmente nos enaltece e vê o padrão, a qualidade que tem este momento. E quero cumprimentar também o Joacir, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, que está aqui presente, que trabalha junto conosco no Conselho Municipal de Saúde e o ex-vereador Sauro Tadeu, nosso amigo que está aqui também. Na saúde bucal, que é a parte que me toca e a gente sente as dificuldades, porque hoje o que a gente vê na saúde? Primeiro, uma colega minha, dentista, morou na França, junto com seu marido médico, ele fazia o curso de residência em neurologia e ela, para preencher o tempo, resolveu fazer um mestrado estudando todos os sistemas públicos ou não públicos do mundo. Um assunto bem abrangente. Pasmem, qual o melhor sistema de saúde do mundo no estudo dela, no resultado? O SUS do Brasil. aconteceu com todas as dificuldades, Agessana, com todas as dificuldades. Eu fiz um curso em São Paulo, em Campinas, de cirurgia da face e nós fazíamos um treinamento também em Guarulhos. eu vou dizer para vocês, eu sim fiquei angustiado com a bagunça que era. Quando nós chegamos lá, no nosso treinamento, eles queriam que a gente fizesse, nós dentistas, fizemos inclusive dar pontos, suturar, mão, braço, perna, eu me neguei, eu disse, eu sou dentista, eu não posso invadir a minha área. Hoje, Lages avançou em muitas coisas, inclusive muitos programas que o Brasil implementou na saúde pública, em Lages já tinha. Por exemplo, na nossa área de saúde rucal, o Centro de Especialidade Odontológica, quando o Ministério da Saúde implantou isso no Brasil inteiro, o vereador Eloy, em Lages nós já tínhamos todas as especialidades e umas outras a mais como odontopediatria que não contempla o céu ainda, o Centro de Especialidade Odontológica, em todos os municípios do Brasil. Programa de Aleitamento Materno, Programa de Hipertenso, de Idoso, isso há muitos e muitos anos já se iniciou em Lages e o Ministério da Saúde ao longo dos anos, ele está cada vez mais implementando programas e passando indiretamente, aí é que está a nossa dificuldade, a nossa angústia de a gente não poder resolver todos os problemas e não poder criar todas as equipes em todas as unidades, porque ele repassa um recurso mensal. Vejam bem na odontologia, como é que funciona? Nós temos lá uma equipe, uma equipe, é um dentista e uma auxiliar. Quanto é que o Ministério da Saúde repassa todo mês, isso não é só para Lages, é para todos os municípios do Brasil, por equipe, R$ 2.230. aí o coitado do prefeito de Lages, de São Joaquim, Campo Belo, Belo Horizonte, Minas, ele tem que bancar para sustentar, porque ele tem que comprar a parte de material, é anestésico, é agulha, enfim, todo o material para os profissionais poderem trabalhar e ainda pagar o salário dos profissionais. dinheiro insuficiente. Então, cada equipe montada é uma despesa a mais para as prefeituras. E, inclusive, hoje, as equipes de saúde, de estratégia de saúde da família e também as equipes de saúde bucal, que fazem parte da estratégia de saúde da família, elas são delimitadas por área. Não existe mais a figura do postinho do bairro A, B ou C. É por um número de habitantes, em torno de 3 a 4 mil... 3 mil e... Entre 3 mil e 500, que é o que eles indicam como ideal. Enfim, com todas essas dificuldades, mas também com todas essas coisas boas que tem, vejam bem, nós fizemos esse ano, não parece, não vê, porque a gente até que divulga pouco. Nós fazemos até um trabalho quieto demais. A gente devia mostrar mais. E esse é o momento, Márcio, que a gente tem essa oportunidade de estar aqui mostrando. O atendimento, neste ano, até novembro, nós tivemos 56 mil e 577 procedimentos de atenção básica na saúde bucal do interior, com as dificuldades que a gente tem. Esse ano, muita chuva. Ônibus que estraga também. As nossas estradas, embora estejam melhores agora, muito melhores, mas também temos problemas. São estradas de muita pedra, por isso, lajes, da pedra laje, e estraga muito. O Centro de Especialidade Odontológica teve 27.692 procedimentos. O PA Odontológico, 10.141 procedimentos. Nós atendemos, ainda além de lajes, por determinação do Ministério, nós temos que atender também municípios vizinhos. Nós temos aqui, que atendemos no Céu, Anitta, Garibaldi, Bocaína do Sul, Campo, Belo Sul, Capão Alto, Cerro Neu, Correia, Pindota, Cílicos, Painel, Palmeira, Ponte de Alto, São José do Cerrito. A outra parte da nossa região serrana, ele é atendido pelo Centro de Especialidade Odontológica de São Joaquim, por exemplo, Urubici, Bom Jardim da Serra, Urupema, não são atendidos por lajes, isso é de acordo com as pactuações. Nós temos hoje 39 cirurgiões dentistas na atenção básica e 23 cirurgiões dentistas no Centro de Especialidade Odontológica, 38 auxiliares, daqui uma delas, a Ivete, conosco, participando, 37 auxiliares de consultório de saúde bucal na atenção básica, mais 12 no Centro de Especialidade Odontológica, mais 4 no PA. Nós trabalhamos em parceria com toda a Secretaria Municipal de Saúde, com o Programa de Saúde na Escola, o PSE, o Programa Brasil Sem Miséria, a prótese dental, por exemplo, a dentadura, que é confeccionada no Brasil, hoje paga pelo Ministério da Saúde, o Juliano, que foi secretário, sabe disso, quando o Ministério implementou já tinha em lajes, nós começamos, inclusive, quando nós começamos, fui eu, o Rogério Dorf, a doutora Suzana Mendes, que começamos esse projeto em 1989, no primeiro governo do governador Raimundo Colombo, e, pasme, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós cobravamos, era cobrado, a pessoa pagava a sexta parte do salário mínimo, e todos pagavam, aquele bem pobrezinho que não podia pagar, não pagava, e ninguém reclamava, e ele até se sentia mais satisfeito que ele podia fazer essa reclamação. Depois, com o tempo, o SUS absorveu tudo, e essas cobranças, evidentemente, não puderam ser feitas mais. E hoje nós estamos aqui enganjados, aliás, a pactuação com o Ministério, nós podemos produzir de 81, nós estamos nessa faixa, de 81 a 120 próteses, que temos uma clínica credenciada, e no Estado, a maioria dos municípios não conseguem credenciar clínica, nem fazer o laboratório de próteses dentro da Secretaria, porque também cria um problema, porque às vezes, alguns profissionais começam a fazer um trabalho por fora. Nós temos também a parceria com a saúde do homem, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, RAS, DIA, PAPES, SANTE, Residência Multiprofissional, NASF, todos os programas que desempenham um grande trabalho. Ultimamente, nós tivemos aí o Núcleo de Educação Permanente, que fez, reuniu todos os profissionais da saúde, nos motivando, cada setor mostrando o que acontece em cada setor, de bom, de ruim, discutindo, debatendo, enfim, todas essas ações que a saúde bucal participa têm o objetivo de melhorar a saúde. Nós entendemos as angústias. Agora, outro dia, eu liguei para o Ministério da Saúde, e disse, olha, mas nós temos aqui um lugar que não tem unidade de saúde, que não tem... um lugar que nós não conseguimos. Como é que eu faço para atender essa população? O representante do Ministério, Juliano, Helóis, Sandro e Márcio, o que é que eles não dizem? Não, o senhor constrói uma unidade de saúde, monta uma equipe e começa a atender. Simples, assim, fácil, parece que é de um dia para o outro. Então, nós que passamos as dificuldades no dia a dia, já concluindo, quero dizer que nós estamos também implementando, buscando a dificuldade, está também, vejam vocês, na remuneração dos profissionais, porque hoje, infelizmente, o SUS, para nós internarmos um paciente especial, portador de necessidade especial, que já está contemplado, aprovado, já passou por todos os conselhos, enfim, é a questão de remuneração. O Ministério paga R$ 100,00 para um profissional, um pouquinho mais de R$ 100,00 para um profissional internar, ter toda a responsabilidade de levar um paciente especial, correndo risco de óbito, inclusive, porque é um paciente que nem os anestesistas gostam muito de anestesiar, dada a dificuldade desse paciente, nós estamos já formalizando isso com o hospital infantil e depois, provavelmente, a gente consiga formalizar esse atendimento ao paciente especial com, então, aqui o hospital Tereza Ramos. Obrigado, doutor Afonso. A audiência pública tem esse fito, esse objetivo, essa meta de também trazer à tona, os trabalhos, podar as arestas para melhorar o atendimento e a gente ficar melhor, porque esse é o nosso objetivo como vereador, também como Poder Executivo, eu tenho a certeza disso. Então, vou passar, agora, a palavra à administradora Sônia de Fátima Souza, diretora administrativa financeira da Secretaria. Por gentileza, cinco minutos, caso precise, eu concedo mais. primeiramente, boa noite, presidente, Márcio, a gente agradece o convite aos colegas da mesa, aos nobres vereadores que estão aqui para a gente discutir um assunto que é o nosso assunto do dia a dia, e cumprimentar também os meus colegas da Secretaria, que eu acho que é uma luta grande nossa, como já foi colocado aqui, eu sou servidora de carreira da Secretaria já há um bom tempo, prefiro não dizer há quantos anos. E, assim, como eu colocava, hoje, nesse momento, eu estou na diretoria de administrativa financeira e eu colocava aqui meus colegas, a Lúcia e o Afonso, o Gilmar também na vigilância, eles desenvolvem ações. A minha diretoria, juntamente com a secretária, nós temos o trabalho de financiar essas ações. E financiar essas ações não é uma situação muito fácil. Até, como vocês têm acompanhado, a gente vem na situação do Brasil todo, numa crise, o Ministério da Saúde, quando descentralizou, como o Afonso coloca, ele descentralizou serviços aos municípios, mas não descentralizou na mesma proporção o recurso financeiro. Quando eu iniciei na Secretaria da Saúde, a gente tinha um número grande de servidores federais, estaduais, prestando serviço para a gente. E, ao longo destes anos, esses servidores vieram diminuindo, diminuindo e diminuindo. Até, inclusive, quando o vereador Juliano foi secretário, ele lembra que nós tínhamos um grupo de servidores estaduais e hoje a gente não tem mais ninguém do Estado. Acho que tem um federal lá resistindo no meu setor. E, com isso, os gastos na saúde vieram aumentando, tanto para a gente custear servidores, que é a nossa mão de obra, com a Estratégia de Saúde da Família, como o Afonso coloca, foi um desafio, mas o governo federal, no primeiro momento, ele acenou os prefeitos com uma situação boa, a estratégia é excelente, só que o financiamento do governo federal continua aos moldes de 2001. E aí fica difícil de a gente conseguir manter uma secretaria trabalhando com tudo que a gente precisa dentro de uma lógica de financiamento escasso. E, nisso, já falando do orçamento que o vereador Juliano coloca. O nosso orçamento para 2016, ele vai praticamente se manter no mesmo. Inclusive, a planilha que eu recebi continuava nos 118. Até me surpreendi quando você fala em 125, porque, para mim, a planilha que chegou lá é os mesmos 117. E, nesse orçamento, o que ele mudou? Até a gente discutiu com o Conselho, o Joacir estava junto com a gente. Nesse orçamento, ele mudou muito pouco, porque a gente está retirando deste ano o recurso da rede Segonha, que estava vindo para o município de Lages, agora não vem mais. E o que a gente teve de melhoria, que já responde ao que o Elf perguntava lá de medicamento. O orçamento de 2016, que a gente tem de coisa boa, é que, dentro de todos esses anos que estou na secretaria, a gente vai estar conseguindo dividir o orçamento do medicamento realmente em três entes, de forma mais clara. Então, o município ficou melhor para a gente. em 2016, a gente vai ter um pouquinho mais de verba para poder estar financiando essa citação dos medicamentos. Aí vem na questão dos pagamentos médicos e das demoras. Realmente, a gente tem atrasos. Seria hipócrita da nossa parte falar que a gente não tem atrasos. Tem. Os atrasos dos médicos, o que vem acontecendo? Naquilo que eu vinha colocando. Antes, nós tínhamos servidores, e bastante. Hoje, eu estou trabalhando com prestadores de serviços de maneira autônoma. Até porque a gente tem aberto concurso para o médico no vereador Marços. E os médicos não vêm. A Lúcia é uma das poucas exceções que a gente tem no grupo. A grande maioria do profissional médico, hoje, ele prefere trabalhar para a gente como prestador de serviço. E, como prestador, ele acaba entrando na lógica do prestador. Se eu tenho uma empresa, eu vou pagando de acordo com o que eu tenho o capital. se eu tenho servidores, o servidor, ele está em primeiro lugar. Então, o pagamento dos médicos não justifica, a gente deveria e gostaríamos de estar com isso realmente em dia, mas os pagamentos dos médicos têm tido alguns atrasos porque a gente acaba distribuindo por recursos. Aí, acaba aquilo que vem para vocês. Tem aquele médico que eu consigo colocar no recurso federal, ele acaba recebendo primeiro. Aquele que, infelizmente, fica no cofre que eu dependo da arrecadação, ele acaba demorando um pouco mais. quanto aos medicamentos, a gente existe uma proposta para o ano que vem que a gente está tentando ter os medicamentos básicos por unidade de saúde, com exceção de antibióticos, porque antibióticos a gente não pode ter, o Gilmar pode até falar melhor do que eu e a Rose, que são técnicos da área, a gente não pode ter antibiótico na unidade de saúde porque a visa não permite. E aí, na lógica do financiamento, nossos desafios, a conclusão de alguns serviços, que são a unidade do coral, como o vereador Juliano pontua, a unidade do coral está pronta, a estrutura dela, já temos parte dos móveis lá, a gente está aguardando para a unidade do coral a conclusão dos móveis fixos, porque, infelizmente, a gente passa por aquela situação de licitações. Foram cinco unidades feitas juntas, onde a gente fez no primeiro momento a licitação para as cinco unidades, conseguimos concluir Santa Catarina, o Pró-Morar e o Guarujá. O São Miguel e o Coral, como estavam com a obra mais atrasada, a gente não pôde confeccionar os móveis no mesmo momento. Aí, o que ocorreu? Até que eu consegui ter essas obras concluídas, a licitação expirou e eu não pude renovar. Aí, voltamos praticamente a saca zero de licitar novamente. Então, neste momento, a gente já está com a empresa confeccionando os móveis do Coral e também o do São Miguel, que a gente colocou em funcionamento, porque era uma demanda daquela comunidade, sem os novos móveis fixos. A outra situação que o pessoal tem colocado, cirurgias eletivas, que acaba caindo, que vocês falam, em valores, do financiamento. Realmente, cirurgia eletiva. A gente tem essa dificuldade, já passamos várias administrações com essa dificuldade, porque nós temos toda a vontade do município, temos a disponibilidade de liberar o procedimento, mas esbarramos também naquilo, de que o profissional médico queira fazer, de que o hospital esteja disposto, até só para pontuar aqui, a secretária estava em viagem, acabou até de primeira mão, a secretária. A gente estava com a situação de uma criança que precisava de uma cirurgia, uma neurocirurgia, que não se faz em lajes, o profissional médico se posicionou que faria, desde que se locasse um equipamento para fazer. Desde a terça-feira, nós estamos numa luta incansável, hoje à tarde, conseguimos uma empresa de Santa Catarina que teria isso para locar, porém, no mesmo momento que a enfermeira do hospital foi informar que estava resolvido, o profissional médico transferiu a cirurgia para 7 de janeiro porque ele não está muito seguro de se deve fazer aqui ou não. Então, a questão da cirurgia letiva depende da nossa vontade de recurso, mas também está dependendo muito da parceria de eu me colocar no lugar do outro. A gente consegue a IH, consegue o hospital, quando você consegue o hospital você não consegue o profissional. Você tem o profissional, você não tem o hospital. Nessa questão, assim, crescente da medicina, ela evoluiu demais, os custos hoje da cirurgia. Ninguém mais opera como o Afonso coloca que o procedimento evoluiu demais, a Lúcia também é uma testemunha disso, não se abre mais um crânio, se faz por neuroembolização. E uma neuroembolização, quando abriu o crânio eu fazia uma cirurgia por 10 mil, vou fazer por uma neuro e preciso de 40 mil. Então, a gente coloca os desafios que a gente tem do recurso financeiro, ele é finito, como o vereador Juliano que já esteve lá com a gente, sabe que quanto mais a gente coloca de recurso na saúde, mais precisamos, mas a gente não vai desistir disso, é uma luta para a gente. A descentralização para a gente, alguém colocou da questão dos todos, os todos, já vinha há um bom tempo as unidades, aquele lado do tributo, várias unidades, a gente no ano passado já colocou todos, existe uma possibilidade, algumas unidades que vão estar sendo reformadas, talvez não vão estar recebendo. Questão do Vila Nova, que estava falando de que por que vai tirar a unidade do Vila Nova. Essas são as coisas das discussões da semana. Em questão que envolve, está aqui o nosso engenheiro Emerson, que está acompanhando as obras lá de perto. Então, a gente vai ter três novas unidades de saúde nessa nova proposta. Vila Nova e Centenário. o pessoal do Centenário está feliz, o Vila Nova está chateado. Por quê? Porque eu mudo de paradigma. Hoje eu estou no Vila Nova, aí eu quero continuar sendo atendida no Vila Nova. Só para concluir. Eu quero continuar no Vila Nova e não quero ir para lá. Então, a questão do Vila Nova é uma situação. Eles vão ter unidade nova lá no Centenário. Assim como vai acontecer com a Getal e São José. Possivelmente, a população de São José vai estar muito mais feliz, porque eles estão em uma unidade muito pequenininha, ruim, e vão ficar ali no CAVE, um local bem localizado, mas a população da Getal talvez já não goste muito. E o Vila Marisa, vereador? O que é que o Vila Marisa está? Já foi feito a ordem de serviço, ganhou uma empresa, a gente teve toda uma situação de desapropriação do terreno, e aí, quando conseguiu se resolver, a empresa não tem mais interesse de fazer. Então, a gente está buscando o segundo colocado. Esse é o panorama hoje de obras que envolve muito do financiamento. Quanto à questão das emendas, vereador Eloy, a gente ainda não parou para conversar sobre a questão da como vai ser, mas é bem possível que a gente esteja vendo, secretário, o que vai estar acontecendo. Agradeço aqui, acho que a gente está, a secretaria está à disposição para a gente estar dirimindo algumas dificuldades. Obrigada, vereador Marcio. Obrigado, Sônia, pelo seu pronunciamento, bem agregado e de grande valia também. Então, eu passo a palavra por até 15 minutos à excelentíssima secretária municipal de saúde, Rose Possato Penso. Uma palavra, então, secretária. Boa noite a todos. É com muita satisfação que cumprimento meu nome, em nome do prefeito Eliseu Matos e Tony Duarte, o presidente desta nobre casa nesse momento, o vereador Marcio Machado, proponente da matéria. Em seu nome, os demais excelentíssimos vereadores que se fazem presentes. Cumprimento os colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde que se fazem presentes e os componentes da mesa. A comunidade que aqui está em busca de respostas aos seus anseios referente à assistência à saúde prestada na atenção básica em nosso município. E um carinho especial ao Joacir, nosso presidente do Conselho, que vem há anos na luta em busca de melhores condições a todos nós. Ressalto a importância de momentos como esse, onde, na minha humilde opinião, são de extrema relevância para ajudar, apoiar, estimular a gestão em busca de estratégias para a qualidade e resolutividade das situações de saúde e doença no nosso município. Faço um parênteses, que é uma pena, há pouca participação. Deveria estar cheia essa casa, porque para cobrar da saúde, nem para cobrar hoje as pessoas estão aqui, infelizmente. Todos os pontos elencados em momentos como esse, em reuniões de comunidade, que sempre participo, em reuniões com as equipes, eles são discutidos com o meu grupo gestor. Em particular, eu respeito muito e as utilizo diariamente. Claro que nem tudo acontece na velocidade que gostaríamos. Um exemplo que a Sônia falou da unidade do Vila Marisa, dos móveis do Coral e São Miguel, enfim. Seja pela morosidade dos processos públicos, pela sobrecarga de trabalho ou pela demanda do dia a dia. Mas constantemente estamos buscando o planejamento e assim fazendo valer a pena as 12 horas de trabalho que muitos de nós passamos na Secretaria Municipal. Na minha opinião, a Secretaria é um grande quebra-cabeças. e eu sempre uso isso como exemplo, onde precisamos de peças diferentes, valorizando o individual de cada colaborador para junto alcançarmos o objetivo da qualidade e excelência no atendimento à população. Esse ano de 2015, como todos sabem, passamos por diversas dificuldades, mas também por grandes conquistas. Em 2016, o nosso malabarismo será ainda maior e nós não temos dúvida disso e nós estamos preparados para isso. Mas também a certeza de que não podemos perder o foco e a esperança em busca de resolutividade. Eu coloco sempre o meu padrão ouro de qualidade. E no SUS, podemos sim ter um padrão ouro de qualidade, vereador Marços. E eu não aceito nada menos do que isso. Pois, eu sou colaboradora efetiva como todos colocaram aqui. trabalho na secretaria desde a minha formação e há cinco anos como efetiva do município. Eu não faria nada, nada que não fosse bom para mim. Sendo assim, a gente fez uma apresentação em PowerPoint, principalmente muitas coisas que a gente já foi falando, mas eu quero focar bem na parte da prevenção e tudo mais. Pode ir passando, por favor. A Lúcia já colocou bem como era o modelo antigo e o atual modelo de gestão da Estratégia de Saúde da Família. Quero colocar que hoje nós contamos com 28, a apresentação das equipes, com 28 equipes de saúde da família, 28 unidades básicas de saúde, 44 equipes de saúde da família, 5 IACs, totalizando 49 equipes. 40 delas com equipes de saúde bucal, 4 núcleos de saúde da família, numa cobertura de 85% da população. Isso chegando a 130.987 pessoas atendidas na saúde. O Ministério da Saúde preconiza como uma equipe mínima para uma unidade básica, o médico, o enfermeiro, um técnico de enfermagem e de 4 a 12 agentes comunitários de saúde. Quando tem o cirurgião dentista e o técnico auxiliar de bucal, essa equipe aumenta. Hoje, se a gente, tendo como base seis agentes comunitários por equipe e pelos moldes do Ministério, nós teríamos um total de 451 colaboradores diretos na atenção básica do município. uma realidade bem diferente do nosso município. Hoje, nós temos 568 profissionais diretos atuando na unidade de saúde. Isso significa 117 profissionais a mais do que preconizado pelo Ministério. Então, sabemos que os nossos colaboradores estão sobrecarregados, sim. Mas também nós temos esse respiro, onde a gente está acima do preconizado. O que a gente vem trabalhando é o quê? É realmente direcionar as atividades para que a gente possa priorizar. Muitos programas, muitas atividades, a informatização, ela mudou muito. A atividade que a gente tinha lá do antigo postinho, Marcia, eu quero te corrigir, puxar a tua orelha, me ofendo muito quando a gente fala em postinho de saúde ou posto de saúde. Nós somos estratégia de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, e nós temos uma equipe extremamente competente, seja de psicólogos, enfermeiros, médicos, técnicos, auxiliares de enfermagem, dentistas. E sim, como a doutora Lúcia falou, estamos todos nós, profissionais, e eu sou enfermeira, sou da atenção básica, preparados para atender qualquer situação nas nossas unidades. Então, a gente tem que olhar também, o olhar da comunidade, ele tem que ser diferenciado para os nossos profissionais. O SUS não é para pobre, de pobre para pobre. E isso mudou há bastante tempo. E a nossa visão das pessoas que estamos na linha de frente, que somos lideranças, seja lá na comunidade, ou que nós somos aqui da Câmara de Vereadores, gestores, enfim, essa visão tem que ser mudada. E algumas falas, elas não podem mais existir. Em 2008, tivemos também o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, normatizado pela Portaria 154. Em Lages, em 2009, já foram implantados quatro equipes, e o NASF, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, ele vem bem para isso. Ele tem como seu principal objetivo aumentar a resolutividade, efetividade e qualidade da atenção básica. Então, todas essas portarias, os novos projetos, os novos programas, eles são todos normatizados pelo Ministério da Saúde. Não é o secretário Juliano, que já esteve lá, ou a Rosa, a doutora Cristina, enfim, criaram, elaboraram algumas formas mágicas de tentar resolver os problemas. A gente tem que seguir as normatizações do Ministério e adequar conforme a nossa realidade local. E é com... Pode passar? Bom, pode deixar isso. Outras atividades, e uma delas que causa bastante tumulto, talvez, nessa transição, que é o acolhimento à demanda espontânea e a classificação de risco e a consulta de enfermagem. Consulta de enfermagem, quando eu me formei, Márcio, há 10 anos atrás, pouco se falava dentro da universidade. Mas ela é normatizada desde 1993. Onde nós, enfermeiros, por não sei por quê, fomos encaminhados totalmente para a parte da gestão das unidades, ou parte hospitalar, e fomos afastados do assistencialismo. E hoje, nós precisamos, sim, ter enfermeiros, ter profissionais voltados para a assistência de população. A nossa atenção básica, a nossa estratégia de saúde da família, ela não é básica, básica, básica. Ela é extremamente complexa, e nós temos profissionais extremamente competentes para aguentar isso e para atender a população da melhor maneira possível. Reconhecimento desse trabalho, o meu possível atraso, e fiz questão de encaminhar a carta, que talvez me atrasasse em alguns minutinhos aqui na sessão, hoje, 28 municípios de Santa Catarina receberam uma premiação, uma certificação do secretário de Estado de Santa Catarina com as melhores práticas da atenção básica no Estado de Santa Catarina. E com muito prazer, eu trouxe o certificado para dividir com vocês. O certificado diz o seguinte, certificamos que a equipe Unidade de Saúde Tributo, município de Lages, região de saúde de Santa Catarina, foi premiada como melhores práticas de atenção básica em Santa Catarina, com o tema, para nós, polêmico. Acolhimento à demanda espontânea com estratificação de risco, uma experiência inovadora no município de Lages, no ano de 2015, pela gerência de coordenação da atenção básica. Assinado pelo Leandro de Barro, superintendente de planejamento e gestão, Lisete Contin, gerente da coordenação de atenção básica, e João Paulo Kleinobing, secretário de Estado de Santa Catarina. Então, é com muito prazer que eu divido isso com vocês. A Unidade de Saúde do Tributo é que se organizou e que escreveu o projeto e encaminhou. Mas aqui estamos todos nós, seja o NASF, seja os enfermeiros aqui presentes, seja as pessoas que dão apoio à Estratégia de Saúde da Família. A comunidade está aqui. É por vocês que nós ganhamos esse prêmio, é por vocês que nós estamos melhorando o atendimento nas unidades. É claro que cada um, a sua dor é sempre a mais importante. A sua pressa sempre é a mais importante. Tudo é mais importante. Mas nós não conseguimos ter uma organização e um planejamento dentro de qualquer serviço de saúde, onde eu chego às 10 para 5 da tarde, quando a unidade está praticamente fechando, que eu não fui trabalhar, eu preciso o atestado e eu vou coagir o médico ou o enfermeiro até me fornecerem aquele atestado, porque eu não fui trabalhar naquele dia. Quem realmente precisa, quem realmente não está bem, vai mais cedinho. E isso a gente precisa se organizar. Hoje os nossos enfermeiros, vereador Marcio, todos fazem consulta de enfermagem, conforme normatizado em 1993, que nós deixamos para trás no município de Lages. Todos fazem atendimento à gestante, todos fazem atendimento à poeira e cultura. Hoje as nossas crianças saem da maternidade já com a primeira consulta agendada dentro dos primeiros sete dias de vida, coisa que foi esquecido por algum tempo. Nós precisamos trabalhar e fortalecer e evitar a mortalidade infantil no nosso município. E ontem, está aqui a Fran Formiga, que me mandaram no grupo da mortalidade, baixamos 2% na mortalidade infantil no nosso município. De 15 a 57, passamos para 13,14. Alto ainda? Alto, gente. Nós precisamos, no mínimo, chegar a 9,99%. Mas essa equipe, com a abertura e com a criação e implantação do Comitê Municipal de Prevenção ao Óbito Infantil Materno e Fetal, é de grande importância. E eu tenho orgulho de falar isso, porque no momento que estava enquanto diretora de vigilância em saúde, lançamos a ideia, muitos profissionais foram parceiros, a Fran Formiga, desde o início, é um enfermeiro obstétrico, obstétrico de altíssima qualidade, faz todas as educações permanentes, estudo de caso, e comprou a causa junto comigo. Então, estamos aí em busca de melhores condições de atendimento e de sobrevida dos nossos bebezinhos e das mães. Nós não podemos aceitar mortalidade infantil em 15% do nosso município. A elaboração de protocolos. E, se você quiser voltar, eu quero mostrar um pouquinho do que a gente fala em grupos, grupos de atendimento realizado pelo NASP, em conjunto com as ações, com as equipes da família. Aí está a equipe de saúde do tributo, que escreveu o projeto. Sempre digo que não foi a Margarete, não foi o Júlio, foi uma equipe. E aí o Moraes, como presidente e representante do bairro, tem que ter muito orgulho, o Moraes, dessa equipe. Hoje eu fui lá representá-los, mas eles são merecedores e que receberão o prêmio. Os grupos que são desenvolvidos nas unidades de saúde, o seguinte, quando a Lúcia coloca do autocuidado, da responsabilização, é exatamente isso, gente. Não tem condições de se fazer uma saúde quando eu coloco a responsabilidade do meu corpo, da minha alma, da minha vida, na mão de uma outra pessoa. Se o médico prescreve o medicamento, que prescreve um cuidado, que prescreve atividade física, o médico prescreve e acompanha, quem realiza? O médico vai lá acordar às oito horas da manhã e colocar o remédio na minha boca? Não vai. O médico vai lá me levar na academia pela mãozinha? Não vai. Então, nós temos, sim, que gostarmos de nós, em primeiro lugar. Depois, a gente não pode transferir a responsabilidade para uma outra pessoa da nossa vida. Aí temos um exemplo de alguns grupos desenvolvidos nas unidades de saúde. Um deles é o Saúde e Movimento, que é o grupo que visa proporcionar a prática de atividades físicas, treinamento funcional e danças. Depois, nós temos a terapia comunitária, que foi implantada em 2011 e se manteve com grande sucesso. As pessoas que participam do grupo de terapia comunitária se transformam. O grupo de apoio em saúde mental, que visa a promoção de saúde das pessoas. Autocuidado apoiado, foi implantado em 2015, que é o momento dedicado ao trabalho e motivação individual e coletiva de cada indivíduo. O Colhendo Saúde, que é a horta comunitária, que foi implantado em 2014. Alimentação complementar e divertida, implantado em 2010 e também se mantém... Eu sempre digo que a gente não precisa inventar a roda, ela já existe, não é, vereador Márcio? Então, vamos usar isso da melhor forma possível. Esse curso tem como objetivo auxiliar as futuras mamães sobre a importância e vantagens do aleitamento materno e da alimentação complementar na idade adequada. Alimentando Saúde, também implantado em 2010. Aí tem umas fotos também do grupo, das meninas que participam junto com a comunidade. Reeducação Alimentar, também implantado em 2010. O projeto Mãe Me Quer, que é a poeira e cultura, implantado em 2014. Esse grupo é desenvolvido através de práticas de cuidado em saúde, com os pais e cuidadores, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento do bebê e o relacionamento mãe e filho. Neuróbica, em 2013, implantado em 2013. Danças circulares com idosos, gestantes e grupos de atividade física, em parceria com a residência multiprofissional, que aí também temos alguns alunos presentes. Grupo de reflexão com os ACS, onde a gente busca que as pessoas realmente entendam o seu papel fundamental, enquanto grupo da Secretaria Municipal de Saúde e a sua representatividade na comunidade. Terapia Comunitária Infantil, o Fique Ligado, fitoterápicos e a nossa horta vegetal, esvaziando a caixola, gestão autônoma da medicação, também implantado em parceria com a residência multiprofissional. Esse grupo tem como objetivo estimular a autonomia e facilitar a troca de informações acerca dos direitos e deveres dos pacientes com transtornos mentais. Eu vou trocar um pouquinho aqui. Quero colocar aqui, apesar de todos esses grupos sendo realizados em todas as unidades de saúde, vou dizer que são todos esses grupos em todas as unidades, mas que a unidade de saúde, conhecendo a sua realidade local, ela vai priorizar e vai trabalhar os grupos que são prioridade para aquela comunidade. E aí, no ano passado, a residência multiprofissional fez o chamado projetão e eles fizeram essa pergunta dos pacientes, das pessoas que frequentam as unidades de saúde. Quantos por cento participam de algum tipo, de algum grupo existente na comunidade? E aí, para nossa surpresa, somente 5% da população participa de algum tipo de grupo de comunidade. Então, isso o que significa? Onde estão? A responsabilização de cada um. É claro que pode fazer a sua atividade em uma academia, que pode fazer em outro momento. Mas as pessoas que frequentam a unidade, que têm a oportunidade de participar dos grupos, devem participar. É um conhecimento imenso. Temos a equipe do NASF atuando diretamente em diversas unidades e ainda nós ampliando agora para mais três equipes de NASF, onde nós vamos precisar do apoio desta casa para aprovação de abertura de novas vagas, inclusive. Se a gente for falar um pouquinho da secretaria em números, o Afonso já colocou muito bem da saúde bucal. Então, esse ano de 2015, nós tivemos 199.015 consultas médicas realizadas nas unidades de saúde, consultas realizadas pelos enfermeiros 60.008 e auxiliar técnico de enfermagem 346.125.000 procedimentos e atendimentos realizados. Em 2015, também tivemos e aí eu digo que foi uma ideia meio maluca, minha e da Márcia, em colocar o agente epidemiológico. Quando a gente começa a observar os indicadores de saúde e vendo os altos índices e alarmantes índices de pessoas contaminadas com vírus HIV AIDS, contaminadas com tuberculose, pacientes portadores de sífilis, que era uma doença praticamente em extinção, e aí voltando com força total no município, no estado, enfim, nós pensamos, precisamos agir diferente. Outra situação também é a baixa procura pelas vacinas. Muitas crianças com vacinas em atraso, muitas crianças com vacina em atraso, e a gente tendo que fazer as buscativas através do agente comunitário e através de toda a equipe. Nesse ano, foram administradas 115, mais de 115 mil doses, numa média de 500 doses por sala de vacina, isso a gente excluindo a sala de vacina da maternidade e também a sala de vacina central, somente as unidades de saúde. Então, esse papel do agente epidemiológico, ele buscou fortalecer fortalecer todos os programas da vigilância em saúde, através das campanhas, através da implantação de teste rápido, de busca ativa dos pacientes, e a manutenção do tratamento da tuberculose, da rancenias, e que também a adesão medicamentosa é um pouco difícil nesse grupo populacional. Também, para a gente falar um pouquinho que a nossa atenção básica, apesar de todas as dificuldades, nós temos sim qualidade, aqui está a prova. Nós tivemos uma avaliação do PEMAC, que é o Programa da Melhoria do Acesso à Extensão Básica, no ano de 2013, onde tivemos 30 equipes com uma nota muito acima da média pelos parâmetros do Ministério da Saúde. Três equipes com a nota acima da média, e uma delas só mediana. Então, isso significa que, apesar de todas as nossas dificuldades, que apesar de todos os nossos problemas, que apesar de a gente achar que não está legal, não está legal, não está no meu padrão ouro, vocês podem ter certeza disso. Mas nós estamos muito bem. Já falei um pouquinho da residência, já falei dos 5%, e também, Afonso, talvez te interesse, não sei se você já sabe disso, que somente 20% da população frequenta o serviço de saúde bucal. Então, nós podemos oferecer muito mais, mas a população não procura. Só 20% da população procura o serviço de atenção de saúde bucal. Então, isso, a prevalência do uso dos serviços odontológicos é baixa, então nós podemos oferecer mais, nós temos capacidade técnica e física de oferecer mais, mas a população também precisa procurar. Nesse projetão da residência, também colocou como 90% a satisfação do usuário com o atendimento odontológico. Enfim, o tempo vai se esgotando, se eu tivesse que falar uma semana aqui, vereador, sobre a atenção básica, eu falo, esse é o meu chão, esse é onde a gente tem o maior carinho, porque é onde as coisas realmente vão mudar. Gostaria de colocar também do excelente trabalho que é desenvolvido pelos CAPES, que fazem parte da diretoria da atenção básica, CAPES, CAPES II, CAPES AD e CAPES I. Na última sexta-feira, até o vereador Juliano esteve presente na confraternização do CAPES AD, a festinha de Natal deles, que foi muito bacana, que foi muito legal. Ontem, no CAPES II, é emocionante. O encerramento que a equipe do NAS fez com todos os grupos dos bairros, lá na sede do Pinheirinho. Eu nunca vi tantas pessoas reunidas e realmente felizes de estarem compartilhando aquele momento com a gente. Então, é muito especial. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as dificuldades, vereador, a gente fecha o ano de 2015 de cabeça erguida, sabendo que tudo o que poderia ser feito foi feito e nós estamos planejando e fortes para o ano de 2016. Não será um ano fácil, não. Mas, com certeza, a gente vai usar a crise, vai tirar o S da crise e vai usar o CRIE, que é CRIE, faça mais com menos, criatividade, boa vontade, motivação. E é dessa forma que a gente vai trabalhar. Parabéns a todos nós. Eu acho que somos guerreiros de estarem à frente de uma secretaria como essa. Muito obrigada a todos. Independente da função que cada um exerça, todos são fundamentais e peças importantíssimas. Muito obrigada. O Moraes está me cobrando aqui em relação às cotas, Moraes. Hoje o Mar correu da fala. As cotas de fisioterapia, como cota, que você fala que cota acabou, isso não está implantado ainda, vai ser implantado ainda não. Laboratório, sim, a gente colocou um limite de 250 mil, porque o repasso que o Ministério encaminha é de 180 mil e o município investe a diferença. Chegamos a meses de 350 mil, 360 mil em exames de laboratório, o que talvez não seja o ideal. Nós, para o ano de 2016, estaremos focando muito mais nos exames da alta complexidade, como os ecocardiogramas, ressonâncias, a regularização dos ultrassons, mas colocando, sim, talvez, cota para exames de laboratório e de fisioterapia. Fisioterapia não está implantada ainda. Obrigado, secretária. Eu quero agradecer aos vereadores presentes, vereadora Agessander, vereadora Loi Bassin, vereador Juliano Polese. Quando nós apresentamos um tema como este, que é um tema calorado, porque quem vivencia o dia a dia, sente e sabe o que está acontecendo. E nós temos, do outro lado, também a comunidade, que chega naquele momento que está a flor da pele, e qualquer, às vezes, uma palavra, um gesto, a pessoa, naquela situação, ela explode. E me chamou muita atenção, vereadores, que quando eu coloquei nas redes sociais, e é uma atuação que eu faço muito forte, teve um técnico, não vou colocar o nome, ele disse o seguinte, ah, gostava do seu trabalho, te admirava, não te admiro mais. E um pouco dramático, porque, na realidade, essa é a nossa função, esse é o meu modo desoperante. Se gostava do meu trabalho, vai continuar gostando do meu trabalho, porque é assim que eu atuo. E aqui, pela fala, secretário, me permita, eu não vi nenhum técnico apavorado, não, pelo contrário, satisfeito, com amor no coração, de vir aqui, de expor suas ideias, de expor o seu trabalho, por quê? Porque está fazendo aquilo que entende que é possível naquele momento. Nem sempre nós gostaríamos de fazer o ideal, mas entre o ideal e o real, nós podemos fazer o nosso melhor. O nosso melhor. Essa é uma tese que nós devemos fazer para que a energia seja positiva. Quero aqui cumprimentar o presidente Joacir Estradiotto, do Conselho Municipal de Saúde. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua pessoa. Cumprimento os técnicos, sejam sempre bem-vindos nessa casa. Sempre estarei à disposição, quem mexe no Facebook sou eu mesmo. Pode conversar comigo lá, e vamos podar as arestas, vamos ser... O objetivo é o mesmo, né? Melhoria da saúde, pôr o feliz, contente. Agradeço a dona Maria Benta, ser sempre bem-vinda, todos os presidentes se manifestaram, o professor Josmar, meus assessores, doutor Douglas, Márcio, e o Lion, que fizeram o trabalho também de divulgação. E damos por encerrada, é a presente audiência pública, convocamos os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 14. Que Deus nos abençoe em nosso caminho, que o final do ano seja um final do ano de grande prosperidade, e o próximo ano de grandes desafios, como foi 2015. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto